Oi, gente! Uh, olhem só esse fundo diferente. Bem assim, ou tonal, do jeito que eu gosto. Bem nas cores que eu amo, vocês sabem. Tá ornando com a minha olheira também, né? Mas daqui a pouco a gente vai dar um jeito nisso. Seguinte, hoje é dia de make, look e cabelo. Eu vou fazer um arrume-se comigo pra ir pra nenhum lugar mesmo, entendeu? É só porque eu queria fazer uma produção um pouco mais diferente. Eu tava com muita vontade de fazer uma maquiagem mais elaborada. Vocês sabem que eu sou mais da make mais clássica, mais básica. Mas eu tava com vontade de fazer alguma coisa mais carregada, assim, mais elaborada mesmo. Mas sem fugir do meu estilo, né? Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Eu peguei uma maquiagem do Pinterest pra me inspirar. E eu vou tentar copiar, assim, vou tentar ir seguindo. É isso, vou fazer um coque bem clássico, do jeitinho que a gente ama. E no final, vou mostrar o look que eu montei, né, pra vocês. Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem aqui no gostei e me contem nos comentários quais os próximos vídeos nesse estilo que vocês querem ver. Deixem aqui sugestões de maquiagens, de penteados. É isso, bora lá. Eu vou começar pelo cabelo. Eu já tô com um coque, mas não tá muito bem feito. Então eu vou desfazer e vou fazer de novo. Tcharam! Estou de day after. Meu cabelo já tá, ó, com umas pontinhas mais ressecadinhas. E eu vou no coque mesmo. Eu vou começar usando essa gelatina aqui da Magic Beauty. Eu gosto muito do cheiro dela. Eu acho que ela é uma gelatina mais leve, sabe? Por isso que eu gosto de usar assim na raiz dos penteados. Aí eu vou aplicando aqui, ó, em toda a parte, tipo da raiz mesmo, né? Assim, dessa parte assim da frente. E também aqui atrás. E já vou puxando o meu cabelo pro alto. Assim, ó, com as mãos mesmo. Quando eu vou fazer coque, eu não costumo usar escova pra puxar, não. Eu vou só puxando assim com as mãos mesmo. Aí eu venho e pego um pouquinho mais de produto, se precisar. Nossa, gente, eu gostei tanto desse fundo. Amo essa cor. Eu vou pegar aqui o meu rabicózinho. Rabicó, elástico, xuxinha. Eu chamo de rabicó, tenho mais esse costume. Eu vou dar uma volta. Esse elástico, ele é bem molinho, ó. Então acho que vou ter que dar umas três voltas. Duas, três. Aí na terceira a gente não termina, né? Como vocês já sabem. Vamos dando essa fofadinha aqui. Cato esses cabelos aqui que ficou solto. Pego os meus grampos e vou prendendo. Vou puxando assim, ó, pra dar mais volume. Pra deixar o coque mais encorpado. Ih, parece que eu gostei mais do coque que eu tava antes. Mas agora vai assim mesmo. Não sei o que aconteceu aqui, mas vai dar certo. No final vai dar certo, né, gente? Vou prendendo aqui atrás também. Gente, eu gosto muito de, sei lá, me produzir, assim, fazer maquiagem, cabelo e look. Como uma distração mesmo, sabe? Eu, nossa. Pra mim, assim, ficar fazendo penteado, maquiando, é algo que eu gosto muito. Então esse tipo de vídeo de arrume-se comigo, mesmo sem ir pra nenhum lugar, eu gosto muito, sabe? Eu me divirto muito gravando. Então fica a dica aí pra vocês, né, fazer essas produções em casa. Pra você ir treinando, né? Se você tem dificuldade de fazer penteado. Vai treinando em casa mesmo, fazendo umas produções. Pra você ir aprendendo, né? A mesma coisa com maquiagem. A gente tem a série de make pra iniciantes aqui no canal. E a dica é que vocês treinem em casa mesmo, né? Façam maquiagens. Os grampos caindo. Vão treinando. Porque aí vocês vão pegando a prática, né? Porque aí na hora que você precisar sair mesmo, precisar se arrumar, você já vai ter muito mais prática. Eu aprendi a me maquiar, me arrumar assim, né? Porque eu tenho blog já há 8 anos. E desde sempre eu faço muita produção, né? Pro blog e tudo mais. Pros tutoriais. Então eu fui aprendendo. Fui pegando a prática com o tempo. Aí eu vou pegar aqui agora essa gelatina da Soul Power. Que é a Curly Gelatin. E vou fazer aqui, ó. Vou puxando esses cabelinhos assim, ó. Tipo alinhando mesmo. Pra deixar tudo mais firme. Essa gelatina, ela tem uma fixação, assim, surreal. Eu uso muito esse coque clássico, assim, no dia a dia. Eu acho ele bem coringa. Mas ao mesmo tempo é muito elegante, muito princesa, assim. Dá pra você usar num evento super chique, assim, que fica maravilhoso. Prontinho, ó. Fiz o coque. Fica bem elegante e super fácil, né? Como vocês viram. Agora vamos pra make, que é a parte que eu mais tô animada. Seguinte. A maquiagem que eu vou me inspirar é essa daqui. Que tem um brilho. Eu achei muito bonita. Mas eu também vou me inspirar nessa daqui. Que não tem brilho, é mais opaca. Por que que eu peguei essas duas? Porque eu gostei muito da cor dessa daqui, que não tem brilho, né? Que é um tom, tipo, marsala. Um vinho. Eu achei uma cor muito bonita. Mas eu gostei muito do brilho dessa outra maquiagem. Então eu quero juntar meio que essas duas coisas, sabe? Eu quero fazer uma maquiagem num tom mais marsala. Mas vou colocar um brilho também. E eu vou fazer de acordo com o meu estilo, né? Esses olhos tão bem carregados, bem pesados. Mas eu vou ver se eu faço algo mais delicado. Também do jeitinho que eu gosto. Então, é isso. Vamos começar pela pele. Quero fazer uma pele bem caprichada também. Eu vou começar hidratando o meu rosto. Eu vou usar esse hidratante aqui, dessa marca que se chama Revenir. Não sei se é assim que fala, mas... Enfim, esse é o nome. O hidratante se chama Magnifique. Eu tô usando já há um tempo. E aqui diz, creme facial noturno. Mas aí, lendo o modo de uso, fala que você pode aplicar o produto duas vezes ao dia. Então, assim, é um hidratante noturno. Mas se você quiser usar durante o dia, também pode. E o que eu senti é que ele é um hidratante mais potente mesmo. E deu muito certo na minha pele. Eu tô gostando muito de usar antes da maquiagem. Porque aí não precisa nem aplicar algum outro primer, entendeu? O rosto já fica, assim, bem... Com uma textura bem aveludada. Ele tem uma textura mais densa mesmo. E aí, eu vou aplicando e espalhando em todo o rosto. Desço pro pescoço também. E assim, é um hidratante que... Agora pro frio, né? Dá super certo. Eu acho que se tivesse muito quente, eu não conseguiria usar, assim, durante o dia, sabe? Mas depois que espalha, a pele absorve super bem, ó. Não fica nada, assim, muito pesado, não. Agora eu vou vir com esse spray fixador da RK By Kiss. Gosto muito de spray fixador, né? Vocês sabem. Minha base favorita da vida é essa daqui da Lancome. A Taint Idol Ultra Wear. Eu gosto muito da cobertura dela. Ela fica com um acabamento bem bonito. Mas como eu tô fazendo uma maquiagem aqui só, assim, pra fazer foto. Não vou ficar o dia inteiro com essa maquiagem. Eu vou usar uma base mais baratinha mesmo. Vou usar essa da Ruby Rose, da linha Fuse. A minha cor é a Caramelo 50. E é uma base que tem uma cobertura muito boa. Fica com um acabamento bonito. Eu só não uso ela sempre porque a minha pele costuma dar espinha, né? Então eu prefiro evitar. Mas pra essas produções, assim, ó, super vale. Aí eu vou espalhando com um pincel mesmo. Dando batidinhas. Vou puxando aqui pro pescoço. Olhem só. O tanto que essa base come. Esse é aquele tipo de base bem reboco, assim. Nem teria como usar durante o dia, assim. Porque eu não gosto muito de base rebocão, assim, no dia a dia, sabe? Essa base, na verdade, dá pra você usar ela até como corretivo, viu? Se você gosta de algo mais leve, funciona super. Ela cobre até os cabelinhos da minha sobrancelha, micro, cobre tudo. Olhem essa cobertura. Isso porque eu espalhei bem. Dei bastante batidinha. Agora eu vou vir com o corretivo. Eu uso esse aqui da Maybelline. Na cor Sandy. O corretivo meio que nem vai fazer tanta diferença. Porque a base já cobriu muito. Agora, a esponjinha vem suavizando tudo. Suavizando a pele. Espalhando o corretivo. Aí eu vou dando batidinhas com a esponja em praticamente todo o rosto. Pó, eu vou usar esse translúcido da Laura Mercier. E vou começar aplicando aqui nas olheiras. Com essa esponjinha. Depois vou espalhando em todo o rosto com o pincel. Pra corrigir as sobrancelhas, eu vou pegar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Que já está destruída. Eu uso ela demais. E vou fazer uma mistura do corretivo com pó. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou começar com o corretivo. Depois, se precisar colocar algum pó, alguma sombra. Eu vou colocando. Tem vídeo aqui no canal da série Make pra iniciantes. Mostrando como que eu tô corrigindo a minha sobrancelha ultimamente. Que na maioria das vezes é com um lápis, tá? Tanto que no vídeo eu uso lápis. E é o jeito que eu mais gosto. Então assistam esse vídeo depois que tem várias dicas. Pronto, sobrancelhas corrigidas. Agora vamos para os olhos. Vamos lá. O que é que eu vou começar fazendo? Pra criar um degradê mais bonito. Ao invés de começar direto com o tom de vinho, né? De marsala. Eu vou vir com um tom mais claro pra criar um degradê mais bonito. Aí eu vou pegar essa paletinha aqui da RK by Kiss. E vou pegar essa sombra do meio. Que é um tom de pêssego. Que eu acho que vai ficar legal pra fazer esse fundo bem suave. Só pra gente começar mesmo a se esfumar. Peguei um pincelzinho de esfumar mais gordinho, ó. Ele é mais cheio de cerdas. E bem fofinho assim, ó. Que eu acho que facilita pra esfumar. Se você tem dúvida também sobre pincéis na série Make pra iniciantes. Tem um vídeo só sobre isso. Mostrando qual a função de cada pincel. Então se você tem dúvida, você pode assistir depois que você terminar esse vídeo. Tá bom? Pronto, ó. A gente só começou com uma esfumada aqui bem de leve. Aí agora sim eu vou pegar o tom de marsala. E eu vou pegar essa paleta aqui da Oceane. Essa paleta é muito linda. Chama 24 Shades. Eu acho que é assim. Hoje eu vou usar essa opaca. Que é a cor Mulberry. No vídeo tá quase que vermelho. Mas pessoalmente ela é um tom assim de marsala mesmo, tá? Aí eu vou pegar aqui esse pincel de esfumar que é menor. Vou começar aplicando assim bem no côncavo mesmo. Com movimentos mais sutis. No vídeo tá quase que rosa, gente. Pessoalmente tá um marsala mesmo, um vinho. E aí agora sim, com a mão mais leve, eu vou esfumando essas bordas. Eu gosto de vir assim com a esponjinha. Quando eu exagero um pouco no esfumado. Pra ajudar a suavizar mais. Pronto. Como eu falei no vídeo, parece que tá mais rosa assim. Mas pessoalmente realmente tá no tom que eu esperava assim, um marsala. Agora eu vou pegar essa paleta aqui da Ruda. E vou pegar esse tom aqui de marrom. Que é um marrom mais escuro assim. E ele é um pouco mais frio. Na verdade eu vou pegar esse, ó gente. Talvez fique um pouco parecido com ele. Não sei. Eu vou começar com esse. Que é um marrom bem vinho mesmo. Assim mais avermelhado. E esse daqui já é um marrom mesmo mais frio. Peguei já um pincel menor. E vou aplicando aqui no cantinho dos olhos. E no côncavo. Sem subir muito. Ah, ele é bem parecido com o tom que eu usei. Só que um pouquinho mais escuro. Vai ser bom porque vai ajudar a criar mais degradê aqui. Aí agora sim. Eu venho com esse marrom mais escuro. E vou aplicando no cantinho do olho. E aí pra esfumar. Eu pego o outro pincel. Que eu tava usando pra aplicar a sombra marsala. Tá vendo? Ó, pra esfumar as bordas desse marrom. Ah, manchou. Não acredito. Ai, gente. A sombra manchou. Triste quando isso acontece. Gente. Agora. Aqui, ó. O trem não vai no esfuma. Vai dar certo. Ó, vai ficar assim mesmo. Ficou do melhor jeito. Mas a hora que a gente colocar o glitter, os cílios. Tudo vai dar uma disfarçada. E tá bem manchado aqui embaixo também. A hora que limpar tudo. Vai ficar melhor. Eu tô com duas paletas de glitters. Aqui da Ruby Rose. Mas esse. Porque esse aqui tá muito cobre. Muito vermelho. Esse aqui parece que tá mais marsala, né? Hum, e esse? Ah, esse aqui eu acho que vai dar certíssimo. Então eu escolhi essa paleta aqui, ó. Shiny. Ela é dourada. E eu vou pegar este glitter aqui. Não. Qual que era? É esse, né? É. Vou colocar esse e ele não ficar bom. Depois a gente mistura um outro. O próprio glitter já é cremoso, viu, gente? Ele já tem um grudezinho. Ai, que glitter bonito. Começo aplicando assim, ó. Mais no comecinho do olho. Gente, talvez eu tenha me enganado quando eu falei que a maquiagem ia ser marsala. Que essa cor não é bem um marsala. É tipo um vinho, né? Não é bem um vinho. É tipo uma pessoa que não sabe qual a cor que tá usando. Mas é tipo um rosa escuro meio avermelhado. Porque quando eu quis dizer marsala, não era aquele marsala voltado muito pro vermelho. Eu queria um marsala mais voltado pro roxo, sabe? Tipo aqui assim, ó, mais roxo. Glitter aplicado. Eu tô louca pra limpar aqui. Inclusive acho que eu já vou fazer isso. Agora eu vou fazer um delineado. Vou usar esse delineador aqui da NYX. Momento de tensão, né, gente? Vamos lá. Vou fazer aqui. Gente, aconteceu um leve problema aqui. Como vocês podem ver, eu errei muito no delineado, assim. Fiz ele muito mais grosso do que eu queria. Então eu vou tentar corrigir aqui. Peguei base, pincelzinho achatado e vamos que vamos. Aê, deu pra salvar aqui. Eu usei a própria base, né, da Ruby Rose. Porque ela tem uma cobertura bem alta. Então cobriu aqui o delineado que eu tinha saído muito fora. Ele também ficou um pouco mais grosso do que eu queria. Mas eu acho que a hora que eu colocar os cílios vai dar uma disfarçada. Vou pegar esse meu pó aqui da Adicos, que tem proteção solar. Só pra dar um acabamento, assim, no rosto. Porque ele tem uma cobertura. Então vou aplicando aqui. Porque acaba caindo muita coisa, né? Resquício de produto. Então é bom aplicar um pó, assim, depois pra dar uma uniformizada na pele. Aí é que agora eu tô pegando essa sombra aqui, né? Uma das primeiras sombras que a gente usou. E vou aplicando aqui. Eu gosto, geralmente, de aplicar do meio do olho pra fora. Aqui eu só dou uma leve esfumada, mas não carrego muito não, sabe? Mais no início. E agora eu vou colar os cílios postiços e já volto. Voltei, colei os cílios. Agora eu vou pegar a paleta da Juliana Louise pra arela. E vou pegar essa sombra aqui, ó, meio perolada. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Aproveitei pra descer um pouco mais e dar uma suavizada no esfumado. Vou vir com o meu lápis de sobrancelha. Só dar uma retocada aqui. Gente, desculpa, eu tinha esquecido de ligar o microfone. Liguei agora de novo. Gente, eu tô muito incomodada com o delineado. Tô achando que ficou muito grosso. Não sei, eu queria algo mais delicado. Vou inventar uma coisa aqui. Não sei se vai funcionar, mas eu acho que vai. Vou voltar com aquela sombra que a gente já usou várias vezes aqui. E vou aplicar ela, rente o meu delineado. Pra criar, tipo, um esfumado. Aí aqui, essa ponta, eu vou sumir com ela. Pronto, gente. Nossa, agora sim. Gostei mil vezes mais. Me senti, assim, muito melhor. Agora eu vou fazer o contorno do meu rosto. Eu vou usar esse bronzer da Renata Mais pra arela. Eu tô gostando muito dele. Geralmente eu uso esse tom mais quente aqui. E vou fazendo o contorno de todo o rosto. Blush, vou usar esse aqui. Com esse aqui. Dessa paleta da Ruby Rose. Que é a Perfect Shading. Iluminador, vou usar esse daqui. Dessa paleta da Becca. Vou iluminar aqui no cantinho do olho também. O batom, eu escolhi esse daqui. Que é o Fazer da Vult. Da linha Lip 3. Não sei se ele vai dar certo aqui. Eu vou aplicar. Se não der certo, depois eu aplico outro por cima. Ou eu troco. Vamos ver, né? Vamos testar. Resolvi trocar. Peguei essa outra cor. Que é o Surpreender. Ele é mais claro. Agora, só pra dar um brilhinho. Eu vou pegar esse gloss. Da Juliana Louise. Nossa, curti muito mesmo o batom, gente. Acho que deu super certo. E... Tcharam! Está pronta a nossa produção. Esse foi o resultado final desse Arrume-se Comigo. Estilo festa pra ficar em casa. Mas espero que inspire vocês de alguma forma. Que vocês possam treinar essa maquiagem em casa também. Como vocês viram, gente. Eu achei que não ia dar certo. Mudei várias coisas no decorrer do caminho. Mas agora, olhando o resultado final, eu amei. Eu me sinto um pouco diferente quando eu faço esse tipo de maquiagem mais forte. Porque ultimamente eu não estou usando. Eu estou gostando das makes mais básicas mesmo. Mas eu acho que essa make combinou com o look, né? Que é algo bem mais festa, mais chique. Deixa eu pensar aqui onde eu usaria esse look. Assim, talvez num baile de gala. Num evento, assim, mais chique. Num... No aniversário. Num casamento. Alguma coisa assim, sabe? Esse vestido é da Amaro. Esse cachecol é das Pernambucanas. Super baratinho. Esse brinco, eu não lembro da onde. Se não me engano, eu recebi da Ju Biju. Da Kijunaí. A bolsa é da marca Liage. Que vende no site da Dafit. E nos pés eu não coloquei nada. Mas eu usaria uma escarpã nude. Ou uma sandália de duas tiras preta. Ou nude também. E é isso. Espero que vocês tenham se inspirado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri